A Prequisa Parar A Prequisa A Prequisa A Prequisa A Prequisa Avisa lá, avisa lá, o show de Rick e René já vai começar Avisa lá, avisa lá, o show de Rick e René já vai começar Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Agora se vê Quem é que é bom de dança aí? Tem uma galera bonita demais mostrando no pé como é que se faz Tem uma galera bonita demais mostrando no pé como é que se faz Aí fica fácil a rapaziada vai nesse tipo de show da mulher pra caralho Aí fica fácil a rapaziada vai nesse tipo de show da mulher pra caralho Avisa lá, avisa lá, o show de Rick e René já vai começar Avisa lá, avisa lá, o show de Rick e René já vai começar Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Misturou viola, cavaque, pandeiro, a morena dançou e quebrou no terreiro Misturou viola, cavaque, pandeiro, a morena dançou e quebrou no terreiro Foi Rick e René quem dançou primeiro, esse ritmo louco, esse som brasileiro Foi Rick e René quem dançou primeiro, esse ritmo louco, esse som brasileiro Avisa lá, avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar Avisa lá, avisa lá, avisa lá, é um show diferente pra gente dançar O meu amor foi embora, estou numa boa agora De olho na outra paixão Na maior felicidade, curtindo minha liberdade Minha vida de piano Tô feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor, meu cavalo Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é foi De violeiro é viola Dor de amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que tá na cama Paixão de pião é foi De violeiro é viola Dor de amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que tá na cama Cantando a dança Tanto dançando well who rhythm Yeah Lost rupicamá mas um cai Lost rupicamá mas não cai Pode bota fé que desse jeito Vai Lost rupicamá mas um cai Pode bota fé que desse jeito Vai Lost rupicamá mas um cai Tem gente que não pode beber, tá boa No primeiro gole tá caindo à toa Tem gente que não pode beber nada No segundo gole tá beijando a escada Tem gente que não pode beber vinho Na primeira taça já está tontinho Tem gente que não pode com rabo de galo Que acaba mamado no chão, no ralo Nostro pica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não pode beber tequila Tua bubate o sono e o cabra cochila Não pode beber nenhum aguardente Se vai conversar tá cusquindo na gente Tem gente que não bebe whisky com gelo E bebe cowboy que até enche o joelho Gente que não pode beber uma cerveja Começa a chorar debruçado na mesa Nostro pica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não bebe cachaça pura Açúcar, limão, bota gelo e mistura Aí chama isso de caipirinha E arrota azedo a noite inteirinha Tem gente que quando não acha cachaça Bebe qualquer coisa e a vontade não passa Tem gente que não bebe cachaça pura A bebida tá te deixando consolo Cuidado que o de bebo não tem dono Nostro pica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica, mas não cai Nós trupe cá, mas não cai Nós trupe cá, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupe cá, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Quem gostou faz barulho! Obrigado, obrigado gente! Queria, antes de qualquer coisa Falar da nossa alegria, da nossa felicidade De poder estar aqui hoje Com vocês A volta da dupla Rick e Renner Mais velhinhos A volta da dupla Rick e Renner Que não significaria Com certeza nada Se não tivesse o apoio de vocês Então, nosso muito obrigado Tudo bem, Renner? Beleza pura Rick, melhor agora Cantando com você Gente Considerem-se abraçados E as mulheres beijadas E a todos vocês, muito obrigado Muito obrigado mesmo Aos meus amigos particulares do Renner também A todos vocês, obrigado pela presença aqui hoje Esse DVD é uma festa Tá? Do começo ao fim E eu vou pedir pra vocês Solta essa emoção de vocês Vamos colocar isso pra fora É open bar, não é, gente? Então Eu acho que vocês já beberam alguma coisa hoje, não já? Então vamos fazer uma festa aqui? Então bora? Vamos fazer uma festa Quem sabe canta Quem não sabe só Balança Quero o que você quiser Eu quero se arruma Que eu te espero Só não vou mudar bandeira Quero ver você se balançar Se rebolar Se requebrar Se remexer nessa zoeira Solta essa cintura Que loucura Que no pé Ninguém segura Essa mina manda ver Rebola Feito mola Não descola Tô na vida Tô na cola Tô doidinho por você Uh, 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 uh A galera tá de fogo Tá dançando calundo Uh, 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 uh A galera tá de fogo, tá dançando calundo Uh, uh, uh A galera tá de fogo, tá dançando calundo Uh, uh, uh A galera tá de fogo, tá dançando calundo Esse calundo é uma dança Todo mundo se balança, ninguém quer ficar parado Quando escuta o pique do replique Não tem esse que não fique totalmente dominado Solta essa cintura, que loucura Que no pé ninguém se cura, essa mina manda ver Rebola, peito, mola, não descola Tô na pita, tô na cola, tô doidinho por você Uh, uh, uh A galera tá de fogo, tá dançando calundo Maneiro! Uh, uh, uh A galera tá de fogo, tá dançando calundo Uh, uh, uh A galera tá de fogo, tá dançando calundo Uh, uh, uh A galera tá de fogo, tá dançando calundo Cadê as mulheres? Entendi, hein? Cadê a palma da mão da galera em cima, senhor? Vai! Vou dançar, vamos requebrar meu povo! Vai! Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trezinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trezinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, ralo, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, ralo, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Eu sono sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É sono sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Pastezinho faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Pastezinho faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, ralo, tchan, rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, ralo, tchan, rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu um biquinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só um sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu um biquinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só um sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Alô, Bacó, olha o samponeiro vencendo aí, gente Sabiá pediu pra cantar, mas ele Eu não quis cantar com o Sabiá Sabiá não sabe cantar, meu canto Eu não canto, canto desse Sabiá Sabiá pediu pra cantar, mas eu Eu não quis cantar com o Sabiá Sabiá não sabe cantar, meu canto Eu não canto, canto desse Sabiá Aí eu passei a mão na minha liola Fiz um verso embolado para o Sabiá De que que adianta cantar bonito? Você canta bonito e não sabe tocar Sabiá cantou assim como eu canto E depois voou só pra me mostrar De que que adianta tocar e cantar Você toca e você canta e não sabe voar Sabiá pediu pra cantar, mas eu Eu não quis cantar com o Sabiá Ah, Sabiá não sabe cantar, meu canto Eu não canto, canto desse Sabiá Sabiá Fez um ninho no galho do pau Fez do jeito que a chuva não vai derrubar E mora tranquilo com a companheira Sem ir a limpeira ele pode voar Também fiz um barraco em cima do morro Eu morro de inveja desse Sabiá Se a mulher me larga a viola vira caco Até meu barraco ela vai me tomar Sabiá pediu pra cantar, mas eu Eu não quis cantar com o Sabiá Ah, Sabiá não sabe cantar, meu canto Eu não canto, canto desse Sabiá Sabiá pediu pra cantar, mas eu Eu não quis cantar com o Sabiá Ah, Sabiá não sabe cantar, meu canto Eu não canto, canto desse Sabiá Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tô pichando o nome dela pelos muros da cidade Tô deixando o telefone e uma frase de saudade E na rádio que ela escuta tô fazendo promoção Tá valendo qualquer coisa pra chamar sua atenção Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito E o nome dela tá voado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tá voado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Já botei a doce no jornal e na TV Uma todo mundo olha, outra todo mundo lê As cozinhas, as cozinhas Tô pagando recompensa quem tiver informação Vai levar uma merreca e me tirar da solidão Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tá voado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tá voado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito E o Boteco envenenou, o Boteco envenenou Agora é tudo nosso, a Becô pegou, levou E o Boteco envenenou, o Boteco envenenou Agora é tudo nosso, a Becô pegou, levou Vamos lá, vamos sair pra se encontrar, vamos se ver Vamos cantar, vamos voar, vamos beber É tudo nosso, a Becô pegou, levou Vamos lá, que eu tô com sede de tomar água de pá E numa boca de mulher me pendurar É tudo nosso, a Becô pegou, levou E o Boteco envenenou, o Boteco envenenou Agora é tudo nosso, a Becô pegou, levou E o Boteco envenenou, o Boteco envenenou Agora é tudo nosso, a Becô pegou, levou Vamos lá, tá lotadinho, mas ainda tem lugar E a mulherada que não para de chegar É tudo nosso, a Becô pegou, levou Vamos lá, que eu tô com sede de tomar água de pá E numa boca de mulher me pendurar É tudo nosso, a Becô pegou, levou E o Boteco envenenou, o Boteco envenenou Agora é tudo nosso, a Becô pegou, levou E o Boteco envenenou, o Boteco envenenou Agora é tudo nosso, a Becô pegou, levou E o Boteco envenenou, o Boteco envenenou Agora é tudo nosso, a Becô pegou, levou E o Boteco envenenou, o Boteco envenenou Agora é tudo nosso, a Becô pegou, levou E o Boteco envenenou, o Boteco envenenou Agora é tudo nosso, a Becô pegou, levou E o boteco envenenou, boteco envenenou Agora tudo nosso, a becô pegou, levou E o boteco envenenou, boteco envenenou Agora tudo nosso, a becô pegou, levou Negócio é o seguinte, quando a gente recebe uma dupla como o Rio Negro e o Solimões do palco Não dá pra ficar só pulando não Essa rapaziada aqui tem aquelas moras de Nurida que eles tem que machucar a gente Vai doer pra lá Dê alguma coisa aí pra eu perder Porque eu não consigo Esse amor Eu tô precisando desabotar Dê alguma coisa aí pra eu perder Não se preocupe se eu sou O apaixonado, desesperado Vou ficar maluco Já faz tanto tempo Que tudo acabou Mas meu coração com o assólito Não se acostumou Eu só penso nela Não tem soluço Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Ouvidar de canto E aí? Nê alguma coisa aí pra eu perder Pois já não consigo Pois já não consigo Desesperado 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 Obrigado pela presença Que a música seja assim Só coisa boa Valeu galera Obrigado a vocês Obrigado a vocês Por a presença É o seguinte Nós somos amigos Da mesma geração musical Falamos a mesma linguagem E não podia deixar E não podia deixar aqui dos mesmos botecos Das mesmas cachaças Valeu galera Falou Falou Tira a roupa 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 Do varal Que vai chover Tira a roupa Tira a roupa Que eu vou ajudar você Tira a roupa Tira a roupa Do varal Que vai chover Meu amor Eu tiro as calças E você tira a calcinha Vai tirando suas roupas Que eu vou tirando as minhas A chuva tá começando Mas ainda tá fininha Você tá se demorando Tá ficando molhadinha Tira a roupa Tira a roupa Que eu vou ajudar você Tira a roupa Tira a roupa Do varal Que vai chover Tira a roupa Tira a roupa Que eu vou ajudar você Tira a roupa Tira a roupa Do varal Que vai chover Meu amor Tira essa saia Camiseta e sutiã Hoje vai chover bastante Espero o sol de amanhã Se quiser a roupa seca Temos que tirar agora Vamos pôr tudo pra dentro Melhor não deixar de fora Tira a roupa Tira a roupa Que eu vou ajudar você Tira a roupa Tira a roupa Do varal Que vai chover Tira a roupa Tira a roupa Que eu vou ajudar você Tira a roupa Tira a roupa Do varal Que vai chover Se amanhã chover de novo Não esquente a cabeça Melhor não bota pra fora Já que tá aqui dentro Deixa Te falei que é chuva Vinha Quando eu falo Nunca erro Se quiser ter roupa Seca Vai passar a noite no ferro Se enrosca meu amor Se enrosca em mim Quanto mais você me agarra De você eu fico afim Se enrosca meu amor Se enrosca em mim Ela puxa Rala a coxa Gosto de nós dois assim Se enrosca meu amor Se enrosca em mim Quanto mais você me agarra De você eu fico afim Se enrosca meu amor Se enrosca em mim Ela puxa Rala a coxa Gosto de nós dois assim Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Que eu vou ajudar você Tira a roupa Tira a roupa Do baral que vai chover Tira a roupa Tira a roupa Que eu vou ajudar você Tira a roupa Tira a roupa Do baral que vai chover Mas se ela não quiser voltar, vou chorar, chorar, chorar Mas se ela não quiser voltar, vou ficar de bar em bar Tudo bem se ela voltar, não tenho motivos pra chorar Tudo bem se ela aparecer, não tenho motivos pra beber Mas se ela não quiser voltar, vou chorar, chorar, chorar Mas se ela não quiser voltar, vou ficar de bar em bar Mas se ela não quiser voltar, vou chorar, chorar, chorar Mas se ela não quiser voltar, vou ficar de bar em bar E desde que ela me deixou Nunca mais eu fiz amor Mesmo assim eu vou esperar Fazer a festa quando ela chegar Mas se ela não quiser voltar Vou chorar, chorar, chorar Mas se ela não quiser voltar Vou ficar de par em par Mas se ela não quiser voltar Vou chorar, chorar, chorar Mas se ela não quiser voltar Vou ficar de par em par Nunca mais me apaixonei Nunca mais eu fiz amor Mas se ela não quiser voltar Vou chorar, chorar, chorar Mas se ela não quiser voltar Vou ficar de par em par Mas se ela não quiser voltar, vão chorar, chorar, chorar Mas se ela não quiser voltar, vão ficar de bar em bar Nunca mais me apaixonei, nunca mais eu fiz amor Nunca mais me apaixonei, nunca mais eu fiz amor Ar de sol que queima, queima dentro do meu coração Ar de queima, vento, fogo, fogo de amor e paixão A minha vida mudou tanto, amor, depois que você foi embora Não sei mais o que faço agora, meu coração chora, 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 chora Não sabe sorrir e tá fazendo quase um ano, amor Que meu coração tá chorando, amor A noite sozinho na cama, ele ainda te chama, 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 chama Chama por você O meu choro pela madrugada não adianta nada Eu amo essa malvada, ela não vem me ver Ar de sol que queima, queima dentro do meu coração Ar de queima, vento, fogo, fogo de amor e paixão Ar de sol que queima, queima dentro do meu coração Ar de queima, vento, fogo, fogo de amor e paixão A minha vida mudou tanto, amor, depois que você foi embora, flor Não sei mais o que faço agora, meu coração chora, 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 chora Não sabe sorrir e tá fazendo quase um ano, amor Que meu coração tá chorando, amor A noite sozinho na cama, ele ainda te chama, 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 chama Chama por você O meu choro pela madrugada não adianta nada Eu amo essa malvada, ela não vem me ver Ar de sol que queima, queima dentro do meu coração Ar de queima, vento, fogo, fogo de amor e paixão Ar de sol que queima, queima dentro do meu coração Ar de queima, vento, fogo, fogo de amor e paixão Ar de sol que queima, queima dentro do meu coração Ar de queima, vento, fogo, fogo de amor e paixão Ar de sol que queima, queima dentro do meu coração Ar de queima, vento, fogo, fogo de amor e paixão Ar de queima, vento, fogo, fogo de amor e paixão Agora cadê você, dona do beijo de mel Que me amou de um jeito, que me levou pro céu Agora cadê você, que me amou e partiu E me deixou enchendo a cara pelos botecos do Brasil Não era parte do plano te amar, ficar do jeito que eu tô Mas você tinha que me olhar, do jeito que você me olhou Não era pra ter a segunda, meu coração deu bombeira E você fez tão gostoso, me apaixonei na primeira Agora cadê você, dona do beijo de mel Que me amou de um jeito, que me levou pro céu Agora cadê você, que me amou e partiu E me deixou enchendo a cara pelos botecos do Brasil Eu não queria deixar uma transa vir a paixão Mas quando quis evitar, já tava no meu coração Eu tinha medo de te amar E logo você partisse e eu ficasse assim Namorando um litro de uísque Agora cadê você, dona do beijo de mel Que me amou de um jeito, que me levou pro céu Agora cadê você, que me amou e partiu E me deixou enchendo a cara pelos botecos do Brasil Não era pra ter a segunda, meu coração deu bombeira E você fez tão gostoso, me apaixonei na primeira Agora cadê você, dona do beijo de mel Que me amou de um jeito, que me levou pro céu Agora cadê você, que me amou e partiu E me deixou enchendo a cara pelos botecos do Brasil Agora cadê você, dona do beijo de mel Que me amou de um jeito, que me levou pro céu Agora cadê você que me amou e partiu E me deixou enchendo a cara pelos botecos do Brasil Mais precisamente no carnaval Nós recebemos um convite de um cara chamado Pablo Para participar do carnaval na Bahia Para sair no trio dele E simplesmente eu vi uma coisa incrível acontecer Primeiro passou asa de águia, né? Que é aquele negócio impressionante E de repente atrás desse trio Vem o Pablo, o trio do Pablo Tocando a rocha E o povo falta morrer, bicho O povo enlouqueceu assim Eu fiquei olhando aquilo e eu não acreditava, meu Falei, gente, mas que loucura Esse cara sem sombra de dúvida O maior fenômeno da Bahia Todos os cantores baianos lá já cantou com ele Acabou de gravar um DVD É, o Nordeste de uma forma geral Esse cara... E o que que aconteceu? Eu peguei como eu não posso Deixar barato? Ao ouvir a coisa lá no trio eu fiz um convite para ele Porque não tinha como dizer não para mim No meio de tanta gente Milhões de pessoas Convidamos o Pablo para cantar com a gente Ok? E eu gostaria que vocês Recebessem o Pablo Vem pra cá, Pablo O rei do arrocha Vem, né? Alô, garoto Arrocha aqui com a gente Ai, que gostoso Ai, que gostoso Ai, que gostoso Rebola Ai, que gostoso A noite inteira você Ai, que gostoso Ai, que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Essa menina tem Uma beleza sensual Não remexe o corpo E vem E na balada ela é astral Vem, vem, menina DJ aumenta o som O caçom traz a saideira Que hoje eu vou comemorar Ela no meu apê Que eu vou te deixar louca E vou me lambuzar No tosinho da sua boca Ai, que gostoso Ai, que gostoso Rebola Ai, que gostoso A noite inteira você Ai, que gostoso Ai, que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai, que gostoso Ai, que gostoso Rebola Ai, que gostoso A noite inteira você Ai, que gostoso Ai, que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Vem, que eu te ajudo, nego Vai Segura a palma Essa menina tem Uma beleza sensual Remexe o corpo E vem E na balada ela é astral Vem, vem, menina DJ aumenta o som O caçom traz a saideira Que hoje eu vou comemorar É lá no meu apê Que eu vou te deixar louca Me empolvi two Não é uma hunting Que eu vou te ajudar Não é uma restaurante Ai, que gostoso Ai, que gostoso Ai, que gostoso É bola Ai, que gostoso Não dá pra controlar Ai, que gostoso Ai, que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai que gostoso, ai que gostoso Rebola, ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso, ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Eu não sei você, mas eu tô achando gostoso Oi, nego Cantando, dançando com Piquei, né? E o Pablo E paixão E paixão Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Ponho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Segura aí, vai Deixa meu Baby, baby, baby Sofro, soco e choro Baby, baby, baby Oh, baby, amor Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro Passo noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Vivo sem vida Ah, ah, ah Sem destino Sem destino Vamos tocar Vamos tocar Vamos tocar Quero ver Baby, baby, baby Choro, choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, te adoro Baby, baby, baby Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sou eu morro Uh, uh, ah Uh, uh, ah Feliz demais Obrigado, irmão Pablo Obrigado Obrigado E queremos agradecer mais uma vez aqui aquele convite maravilhoso Onde nos conhecemos melhor Eu é que agradeço E cada dia mais amigos E conta com o Rick Renner E nós também com a sua amizade Leva um abraço a Salvador E a toda a Bahia A todo o Nordeste, né Que cuide o teu sonho tão bem Obrigado E que Deus te abençoe Que essa estrela cresça cada vez mais Você é uma pessoa extremamente iluminada É como eu disse Estou feliz demais de estar aqui com vocês É um presente pra mim Estar fazendo parte desse novo trabalho de vocês E fazendo parte da nova família de amigos Obrigado de coração Obrigado, meu irmão Que Deus te proteja muito Rick Renner Salva de palmas pro Pablo Valeu, gente Obrigado por me acolher Espero que você se encontre Sem precisar me procurar O mar nunca vou escorrer O rio é que procura o mar A lua quase que foi sua Gostava você me pedir Meu coração um pouco do seu Seus olhos a me iludir Eu não estava preparado Pro tombo de amor que levei Caí, ralei, me machuquei Ferido de amor eu chorei E quando um homem tem amor Demais no peito Mesmo forte não tem jeito Chora quando sente a dor Olha de homem desprezado É cacimba Não conheço macho ainda Que não chorou por amor E quando um homem tem amor Demais no peito Mesmo forte não tem jeito Chora quando sente a dor Olha de homem desprezado É cacimba Não conheço macho ainda Que não chorou por amor Chorei de dor Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Simbora Segura o fone aí Seu amor Eu não estava preparado Eu não estava preparado Pro tombo de amor que levei Caí, ralei, me machuquei Ferido de amor eu chorei E quando um homem tem amor Demais no peito Mesmo forte não tem jeito Chora quando sente a dor Olha de homem desprezado É cacimba Não conheço macho ainda Que não chorou por amor E quando um homem tem amor Demais no peito Mesmo forte não tem jeito Chora quando sente a dor Olha de homem desprezado É cacimba Não conheço macho ainda Que não chorou por amor Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz Chorei de dor Mas hoje eu não choro mais Mas hoje eu não choro mais Encontrei amor Motivos pra viver em paz E quando a gente canta um shot Não tem jeito A gente lembra do Nordeste E quando a gente lembra do Nordeste Não tem jeito A gente lembra dele Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Enquanto o pole tá fungando Tá gemendo Vou dançando e vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou E conversando Nosso amor vai aumentando E pra que coisa mais melhor Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Laue, 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 laue Só você Que bonito Laue, 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 laue Laue, 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 laue E a saudade do Gonzaga Ai eu bebo, ai eu bebo Ai, eu bebo, ai, eu bebo Cuidado aí Tira o pé no chão Toda vez que a gente briga ela diz que vai embora Aquela mala me assusta pra um tanto lado de fora Quando a gente quebra o pau sempre eu perco e ela sai Fico doido de saudade Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai, eu bebo, ai, eu bebo De repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu copo a mala pra dentro e pra cama a gente vai E depois de tanto love, ai, eu bebo pra carai Ai, eu bebo, ai, eu bebo Epa, carai Epa, carai Epa, carai Ai, eu bebo, ai, eu bebo Epa, carai Epa, carai Epa, carai Depois de uma semana em casa Quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha Dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala E eu bebo pra carai Ai, eu bebo, ai, eu bebo Eu bebo pra caralho, eu bebo Eu bebo pra caralho, eu bebo Eu bebo pra caralho, eu bebo pra caralho Eu bebo pra caralho Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio E fica me olhando, provocando, me acendendo Com o dedinho na boca, jeito que quem tá querendo E faz meu coração quase sair pela boca Não tô mais aguentando, menina, você tá louca Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ela dança gostoso Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio, né? Ei, psiu, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ela dança gostoso Sensual, meio safada Tem cara de devasta Ô menininha danada Dei um sinal pra ela Dá um pulinho lá fora Vou dar uns pega nela E vai ter que ser agora Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ei, psiu, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Que absurdo, que absurdo, esse cara é pão com ovo e quer dar uma de x-tudo Que absurdo, que absurdo, esse cara é pão com ovo e quer dar uma de x-tudo Que absurdo, que absurdo, esse cara é pão com ovo e quer dar uma de x-tudo Que absurdo, que absurdo Esse cara é bom com ovo e quer dar uma de x-tudo É normalzinho sem nenhuma novidade Mas acha que é namoradinho da cidade Paga de gato, de filhinho, de papai Mas sem amigo nem de casa ele sai Vive dizendo que é amigo de artista Quando vê um fica travado ele nem pisca E diz que vai todo mês pro exterior Mas ele vai mais lá pro sítio do avô Que absurdo, que absurdo Esse cara é bom com ovo e quer dar uma de x-tudo Que absurdo, que absurdo Esse cara é bom com ovo e quer dar uma de x-tudo Ouve rock só pra fazer comentário Vive dizendo que é universitário E na balada olha só o que ele apronta Vai no banheiro toda vez que vem a conta Coleciona telefone de mulher Mas na verdade ninguém sabe o que ele é É twitteiro mas não manja de internet É hot dog que se acha Big Mac Que absurdo, que absurdo Esse cara é bom com ovo e quer dar uma de x-tudo Que absurdo, que absurdo Esse cara é bom com ovo e quer dar uma de x-tudo Tenho aí um bom bom aí Roda de viola, o pão com ovo não tem dó Fica empolgado e já quer mandar no gogó Boate azul, fio de cabelo amargurado Como é que pode cantar tão desafinado E na belada não convida que ele vai Com dez minutos abre o bico e logo sai Fica de fora reclamando do cansaço Mas é o primeiro a chegar lá no churrasco Que absurdo, que absurdo Esse cara é bom com ovo e quer dar uma de x-tudo Que absurdo, que absurdo Esse cara é bom com ovo e quer dar uma de x-tudo Se liga aí nesse perfil que eu vou dizer Deve ter um aí pertinho de você Um bom com ovo é fácil identificar O tempo todo ele não larga o celular E gesticula, fala alto e dá risada E sai em toda foto da rapaziada Bom com da corte ele é a alegria do povo Em toda turma tem um cara bom com ovo Que absurdo, que absurdo Esse cara é bom com ovo e quer dar uma de x-tudo Que absurdo, que absurdo Esse cara é bom com ovo e quer dar uma de x-tudo Que absurdo, que absurdo Esse cara é bom com ovo e quer dar uma de x-tudo Que absurdo, que absurdo Esse cara é bom com ovo e quer dar uma de x-tudo Quem gostou bate palma aí Sai do chão aí Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na, na-na-na-na Na-na-na-na-na, na-na-na-na Na-na-na-na-na, na-na-na, na-na-na Meu amor Me segura Vou fazer Vou fazer Viu loucura Vou te dar Vou te dar Um momento Descobrir Sentimentos Quero mil noites de amor Quero te namorar Quero seu corpo, seu beijo Quero ser seu par Seus olhos Uma luz acesa Brilho de farol Seu corpo Uma linda surpresa Meu calor Meu sol Na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Vem pra cá nosso amigo Léo Maia, salvejou Chega o patagô Meu amor Me segura Vou fazer, eu vou fazer Mil loucuras Vou te dar, né? Vou te dar Um momento Vou descobrir Sentimento Sonho que já não é sonho Preciso acordar Pisa que já não é pisa Amar que não é mais Seus olhos, uma luz acesa Abril de farol Seu corpo, uma linda subida Meu calor, meu sol Oh, baby Oh, baby Oh, baby Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Oh, baby Oh, baby Torci muito Torci muito Torci muito Pra que a música chegasse Aonde ela chegou Nesse momento Nesse momento Pessoa geração Que tá vindo Pessoas iguais a você Que muitos Muito enobrece a gente Porque seu convite É mais que uma honra Muito obrigado Muito me enalteceu a minha carreira Muito obrigado Obrigado, meu irmão A todos, muito obrigado Obrigado, Léo Valeu, Henrique Valeu, Henrique Salve, salve, meu povo Siga Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador E o povo canta corriqueira Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha beijo de estrela Aí eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tenho medo Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Uma deusa, uma deusa, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração Eu não tenho vergonha na cara Seu amor me ensinou a ser assim Você briga, me manda embora Mas precisa de mim Somos fácil da mesma moeda Somos fogo da mesma paixão Bate a porta e me espera amanhã Em frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos E apaga na dor Cara de pau Eita amor Cara de pau Mas é gostoso Mas é gostoso Mas é gostoso Esse amor é bom demais Demais Cara de pau Cara de pau Sem vergonha em ser em juízo Você quer Você quer e eu preciso Desse amor Cara de pau Obrigado Lá no escurinho Vai rolar Lá no escurinho Vai rolar Eu vou tirar ela do meio da galera Eu vou levar ela pro meio do escurinho E eu e ela no escuro E eu e ela no escuro aí já era Eu vou fazer ela provar do meu carinho Eu vou tirar ela do meio da galera Eu vou levar ela pro meio do escurinho E eu e ela no escuro aí já era Eu vou fazer ela provar do meu carinho Vai rolar A gente tá naquela de se olhar se olhar Eu olho de cá ela olha de lá A galera já viu que tá pintando um clima Vai rolar Já tem um sinal e ela entendeu Eu escolhi ela e ela me escolheu Agora é só deixar a noite nos levar Eu vou tirar ela do meio da galera Eu vou levar ela pro meio do escurinho E eu e ela no escuro aí já era Eu vou fazer ela provar do meu carinho Eu vou tirar ela do meio da galera Eu vou levar ela pro meio do escurinho E eu e ela no escuro aí já era Eu vou fazer ela provar do meu carinho Lá no escurinho Lá no escurinho vai rolar Lá no escurinho vai rolar Vai rolar, a gente tá naquela de se olhar, se olhar Eu olho de cá, ela olha de lá A galera já viu que tá pintando um clima Vai rolar, já dei um sinal e ela entendeu Eu escolhi ela e ela me escolheu Agora é só deixar a noite nos levar Eu vou tirar ela do meio da galera Eu vou levar ela pro meio do escurinho E eu e ela no escuro aí já era Eu vou fazer ela provar do meu carinho Eu vou tirar ela do meio da galera Eu vou levar ela pro meio do escurinho E eu e ela no escuro aí já era Eu vou fazer ela provar do meu carinho Lá no escurinho Lá no escurinho vai rolar Lá no escurinho Lá no escurinho vai rolar Lá no escurinho vai rolar Peão que é peão da show Dentro ou fora de uma arena No lombo de touro bravo Na pele macia de uma pequena No touro ele abre os braços Mostra pro bicho como é que faz Com a pequena ele fecha os braços Com ela dentro e não abre mais Peão que é peão só gosta De bicho fruto que aguenta o trângulo Caminhonete traçada Que corta a estrada e sobe em barranco Cerveja gelada e a boca molhada De uma mulher bonita Peão que é peão se tem moda sertaneja É lá que ele fica Ei, só peão segura Ei, só peão que segura A mulher fogosa e um bicho que pula Ei, só peão que segura Ei, só peão que segura A mulher fogosa e um bicho que pula Ei, só peão que segura Ei, só peão que segura A mulher fogosa e um bicho que pula Ei, só peão te segura Ei, só peão te segura Mulher fogosa, um bicho que pula O que você tá querendo, você tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você Então não fica assim, me querendo sem querer Vem pra perto de mim, abre o jogo e manda ver Esqueça de mim fez, não perde tempo não Me entrega de uma vez, seu amor, seu coração Então não fica assim, me querendo sem querer Vem pra perto de mim, abre o jogo e manda ver Esqueça de mim fez, não perde tempo não Me entrega de uma vez, seu amor, seu coração O que você tá querendo, você tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você O que você tá querendo, você tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você O que você tá querendo, você tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você O que você tá querendo, você tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você Então não fica assim, me querendo sem querer Vem pra perto de mim, abre o jogo e manda ver Esqueça a timidez, não perde tempo não Me traga de uma vez seu amor, seu coração Então não fica assim, me querendo sem querer Vem pra perto de mim, abre o jogo e manda ver Esqueça a timidez, não perde tempo não Me traga de uma vez seu amor, seu coração O que você tá querendo, você tá querendo ter Tá querendo uma chance, uma noite com você O que você tá querendo, você tá querendo ter Tá querendo uma chance, uma noite com você O que você tá querendo, você tá querendo ter Tô querendo uma chance, uma noite com você O que você tá querendo, você tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você Eu não moro na casa que eu quero morar, mas tô quase lá, tô quase lá Eu não comprei o carro que eu quero comprar, mas tô quase lá, tô quase lá Não ganhei o dinheiro que eu quero ganhar, mas tô quase lá, tô quase lá Mas eu tomo as pingas que eu quero tomar, eu canto as modas que eu quero cantar Eu pego as mina que eu quero pegar, eu conto as mentiras que eu quero contar Eu não fiz a viagem que eu vivo a sonhar, mas tô quase lá, tô quase lá Não tenho cobertura de frente pro mar, mas tô quase lá, tô quase lá Nunca comi lagosta e nem caviar, mas tô quase lá, tô quase lá Mas eu tomo as pingas que eu quero tomar, eu canto as modas que eu quero cantar Eu pego as mina que eu quero pegar, eu conto as mentiras que eu quero contar Não beijei as mulheres que eu quero beijar, mas tô quase lá, tô quase lá Mas eu tomo as pingas que eu quero tomar, eu canto as modas que eu quero cantar Eu pego as mina que eu quero pegar, eu conto as mentiras que eu quero contar Não beijei as mulheres que eu quero beijar, mas tô quase lá, tô quase lá Eu ainda não vivo de papo pro ar, mas tô quase lá, tô quase lá Mas eu tomo as pingas que eu quero tomar, eu canto as modas que eu quero cantar Eu pego as mina que eu quero pegar, eu conto as mentiras que eu quero contar Mas eu tomo as pingas que eu quero tomar, eu canto as modas que eu quero cantar Eu pego as mina que eu quero pegar, eu conto as mentiras que eu quero contar Quem sabe canto é pra si Onde é sabe o mundo Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito louco nessa cidade com saudade de você Tô nu em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço lagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço lagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô levendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço lagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço lagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço lagabunda É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Ela me ligou chorando No meio da madrugada Me falou de uma saudade Uma solidão danada Eu segurei a onda E ela nem percebeu Quando ela desligou Aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá E ela chorou de lá Eu chorei de cá E ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou das noites Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou da falta Só faz a gente chorar Eu chorei de cá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Dizem que eu sou cachaceiro Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro é quem fabrica pinga Tô virando Tô virando pé de cá Tô virando pé de canha Toda noite eu tô bebendo Tô bebendo por amor Meu amor Tô sofrendo A marvada me largou Quando disse que não vai voltar E se ela não vier corrente Meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar Então diz Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro Eu não sou cachaceiro Eu não sou cachaceiro É quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga E eu sou só consumidor Eu sou 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 consumidor Quem gostou levanta a mão e esse me bateou Obrigado, Daniel, obrigado Que a sua vida seja Que a sua vida seja essa festa sempre, viu? Obrigado a vocês, vocês sabem Olha, todo mundo que me conhece As pessoas que estão do meu lado E até algumas pessoas que já assistiram Algumas entrevistas minhas Sabem da admiração que eu tenho Pela dupla Rick Renner E eu tô muito feliz de estar participando Dessa etapa nova e maravilhosa Da carreira de vocês Que vem pra coroar ainda mais O grande sucesso que vocês representam Não só na música sertaneja Mas na música popular brasileira E eu só tenho que bater muitas palmas pra vocês E dizer que eu sou seu fã Sou seu fã, te amo E nós somos seus E qualquer coisa vocês gritam Que eu tô ali no boteco bebendo Você só consome Olha, eu tô pra lá Esse instinto de ano eu vou beber Mas ano que vem eu vou beber também Obrigado, meu irmão Deus te abençoe, Eduardo Costa Se você quer, toma Se você quer, toma Se você quer, toma Toma, toma, toma Toma meu beijo Toma meu abraço Toma meu carinho Toma meu querer Toma meu chamego cheio de malícia Tá uma delícia Só eu e você E nessa safadeza, nesse pega, pega Pega com carinho onde quiser pegar Vou acender seu fogo de língua na boca E quando ficar louca você vai tomar Se você quer, toma Se você quer, toma Se você quer, toma Toma, 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 toma Toma essa pegada cheia de tesão Se quer meu coração, toma que eu te dou Se quer saber eu acho que uma noite é pouco Eu tô ficando louco pra fazer amor E nessa safadeza, nesse pega, pega Pega com carinho onde quiser pegar Vou acender seu fogo de língua na boca E quando ficar louca você vai tomar Se você quer, toma Se você quer, toma Toma, 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 toma Toma essa pegada cheia de tesão Se quer meu coração, toma que eu te dou Se quer saber eu acho que uma noite é pouco Eu tô ficando louco pra fazer amor E nessa safadeza, nesse pega, pega Pega com carinho onde quiser pegar Vou acender seu fogo de língua na boca E quando ficar louca você vai tomar Se você quer, toma Se você quer, toma Toma, 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 toma Que ressaca brava que eu acordei Que ressaca brava que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Gente do céu, mas ontem nós perdeu É brincadeira, é ignorância, bebê Do tanto que a gente bebeu A noite passada chamei a moçada Pus um troco no bolso e saí pra anuitada Tava tendo um roteiro na cidade Whisky, cerveja e mulher à vontade Nós enchemos a cara quase a noite inteira E olha só no que é que deu a bebedeira Fui dormir às quatro e acordei agora Pondo uma noite de farra pra fora Que ressaca brava que eu acordei Que ressaca brava que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Gente do céu, mas ontem nós perdeu É brincadeira, é ignorância, bebê Do tanto que a gente bebeu Todo fim de semana já tá combinado Onde tem roteiro, mas tá misturado Rapaziada boa e mulher bonita Onde a gente chega, a festa se agita Nós toca, nós canta Nós pula, nós dança Até de chão molhado A poeira levanta Nós bagunça pronta E mete o pé na chaca E acorda moído Curtindo a ressaca Que ressaca brava que eu acordei Que ressaca brava que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Gente do céu, mas ontem nós perdeu É brincadeira, é ignorância, bebê Do tanto que a gente bebeu Tô chegando no roteiro Procurando dimensão Tô traiado, tô no meio da galera de pião Abre o preto, solta o bicho, deixa levantar poeira Bate palma e dá onda da galera da bebedeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de pião é curtição Nas aração é mulherada de brindeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar, vamos, pular, vamos Cantar, o resto é pra segunda-feira Bebo com moderação, a de garrafa ou de latinha Dou uma pro coração quando a menina tá na minha Jogo meu chapéu pro céu quando acerto na cantada Dou um prato na calvão e deixo ela apaixonada É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de pião é curtição Nas aração é mulherada de brindeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar, vamos, pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira Aonde tem festa de pião, meu coração vira cowboy Leva tombo da paixão, só se machuca e dói, dói Dou um boi para entrar, uma boiada pra não sair Bate palma e dá um brinde, quem não quer sair daqui É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de pião é curtição Nas aração é mulherada de brindeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar, vamos, pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de pião é curtição Nas aração é mulherada de brindeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar, vamos, pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira Obrigado São Paulo Quem gostou faz barulho Aê! Uh! Obrigado gente, gostaríamos de agradecer Lógico, em primeiro lugar A Deus que nos deu a oportunidade mais uma vez De fazer o que a gente gosta Pra quem a gente gosta Nosso muito obrigado A todas as pessoas Direta e diretamente Responsáveis Por esse evento na verdade Porque pra gente isso é um evento A gente poder reunir tantos amigos Tanta gente que gosta da gente Pra gente com certeza isso é um evento Gostaria de agradecer Ao nosso empresário parceiro Deusdete Que nos permitiu Realizar Esse sonho aqui de fazer o DVD Rick e Renan é bom de dança Obrigado Deusdete Que Deus te ilumine sempre Aos nossos amigos particulares Aos nossos familiares também A todos vocês que estão aqui Com certeza principais responsáveis Pelo sucesso da dupla Rick e Renan E a todo esse Brasil Que com certeza A partir de agora Vai conhecer O Rick e Renan Como de dança Obrigado Renan Também quero agradecer A todos vocês Obrigado pela participação Esse público maravilhoso Que veio acrescentar De uma forma grandiosa Nesse DVD E vocês vão ter oportunidade De estar se vendo Se divertindo Num momento feliz Obrigado a todos vocês Fiquem com Deus Valeu Banda também Pelo trabalho Valeu mesmo A toda a equipe A toda a galera Que participou da festa Muito obrigado Que Deus abençoe a todos E eu queria pedir Uma salva de palmas Para o Renan E eu Uma salva de palmas Para o Rick Que Deus nos proteja sempre Estamos juntos e misturados E uma salva de palmas Para Rick e Renan Valeu Obrigado Brasil Tchau Valeu galera Que Deus abençoe a vocês E que voltem pra casa Com paz Que Deus abençoe a vocês 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 Que Deus abenço a vocês 這 �ругоi Comparê a sua cidade Música Música Música